Olá, povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das Quinze. Fica comigo até o final, eu volto já. Palavra das Quinze já está no ar. Hoje estaremos falando em o primeiro livro de Samuel, capítulo de número nove, a passagem que relata a unção de Saúl, quando Deus fala com Samuel, que iria ungir Saúl. Então tem aqui a trajetória, eu quero trabalhar aqui em alguns versos, para nós entendermos que Deus está na frente dos nossos fazeres, dos nossos projetos. Saúl não imaginava, jamais ele imaginaria, dele ter sido escolhido a rei. Saúl não pediu isso, Saúl. Na verdade, o povo pediu um líder, pediu um rei para Israel. Israel, o senhor tinha um homem segundo o seu coração, que posteriormente será Davi, mas o povo queria o rei já, não queria esperar. Ou seja, o povo não tinha ideia do que Deus tinha para Israel. E quando o povo pede um rei, o senhor determina ungir um rei para Israel. Mas Saúl não tinha noção de nada, sabia de nada. Deus fala com Samuel para ungir um rei sobre Israel. Eu acho isso interessante porque trabalhar de Deus não tem interrompimento. Deus trabalha de uma forma, quando ele quer fazer, ele trabalha em todos os sentidos para que isto venha a acontecer sem interrompimento. Eu quero, então, mostrar esse detalhamento aqui para você. O trabalhar da unção de Saúl. A forma que Deus trabalhou para ungir Saúl. Nada é por acaso na vida de quem serve a Deus. Nada é por acaso na vida de quem está no caminho do Senhor. ou seja, para os santos. Nada é por acaso. Sempre é trabalhar de Deus. Sempre é trabalhar de Deus. Às vezes a gente não entende, às vezes a gente não compreende nada. Mas temos que crer. Deus está trabalhando. E Deus não esquece. Deus está trabalhando. Eu vou ler para você um versículo para você tentar entender o meu raciocínio aqui na direção do Espírito Santo. O capítulo 15, o versículo 15 do capítulo 9, diz assim, No dia anterior, a chegada de Saúl, o Senhor tinha dito a Samuel, Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Você ungirá para ser líder do meu povo, Israel. Ele os livrará dos filisteus, pois olhei para meu povo com misericórdia e ouvi o seu clamor. Verso 17, Quando Samuel viu Saúl, o Senhor disse, Este é o homem de quem lhe falei. Ele governará o meu povo. Ele avisou o profeta, o qual iria ungir. Estava ali incumbido para isso. Ele avisou o profeta. Mas agora, como Deus leva este homem na casa do profeta? Qual que é o trabalhar para tudo isso acontecer? Isso é coisa linda. Isso aqui a gente aprende. Aprende. Que a nossa caminhada, a nossa... Quando a gente está nas mãos de Deus, tudo contribui para aquilo que Deus quer realizar em nossas vidas. acompanha comigo um fato interessante. Nós lemos no versículo 15 que Deus fala com o profeta dizendo, olha, eu já escolhi alguém, ouvi o clamor do povo, já escolhi alguém para ser o seu líder. Agora, porém, ele precisa que este alguém chegue à casa do profeta. foi diferente do que aconteceu lá na frente com Davi. Lá o Senhor disse para Samuel, vá à casa de Davi e unge o filho de Gessé. Aqui não. Aqui ele disse, o rei vai... O rei chegará na sua casa e você vai ungir o moço. Então, o versículo 1 do capítulo 9 de 1 Samuel diz assim, havia um homem de alta posição chamado Kiz. Era um homem bem-sucedido financeiramente, respeitado na tribo de Benjamin. O nome dele era Kiz. Seu filho era Saul. Era um jovem mais atraente de todos os de Israel. Era tão alto que os outros chegavam apenas aos seus ombros. Ele era um homem mais alto. Ele era um homem vistoso. Ele era um homem de uma classificação mais destacável fisicamente falando. E no versículo 3, certo um dia, as jumentas de Kiz se perderam e ele disse a Saul, leve um servo com você e vá procurar as jumentas. Essas jumentas não perderam por acaso. As jumentas se perderam das outras porque era trabalhar de Deus. Então, tinha dedo de Deus no acontecimento. Tinha dedo de Deus no acontecimento. então, essa mensagem traz uma reflexão que às vezes você pode até abrir a boca e dizer algo que não deveria falar porque é Deus trabalhando do contrário das realidades das nossas vidas. E às vezes a gente não compreende e a gente profere palavras que venham até ofender o próprio Deus. mas as jumentas se perderam não era normal. As jumentas se perderam mas as jumentas se perderam para promover o filho de Kis. É o filho de Kis que estava em jogo aqui. Ele ia ser ungido a rei. Você sabe lá o que é isso? E Kis estava revoltado porque as suas jumentas tinham se perdido diz o texto mas a jumenta se perdeu para que o filho fosse ungido a rei. Coisa linda! Mas é quem que vai chegar num homem bem sucedido respeitado e dizer para ele sabe por que que a sua jumenta se perdeu? É porque Deus tem que trabalhar para o seu filho jamais ele iria entender isso mas era Deus trabalhando coisa linda era Deus trabalhando e ele chama justamente Saul e disse olha vá procurar as jumentas porque elas se perderam chame um servo leve um servo com você e vá procurar as jumentas as jumentas podem ter se perdido não há motivo para revolta não há motivo para iras não somente vá procurar as jumentas porque as jumentas podem perder para ser promovido a benção sobre a tua vida então a palavra das quinze para o teu coração na tarde esse dia não se aveste com o que está acontecendo algo surpresa está acontecendo aí mas fique em paz porque Deus tem um trabalhar sobre isso Deus tem algo a ser revelado sobre isso Deus já falou a respeito de tu para o profeta então a chumenta aqui é só um pretexto a que Deus preparou para que você chegue até a benção então não se espante e não se entristeça com algo que pode estar acontecendo na tua vida na tarde desse dia te trazendo até mesmo tristeza ao teu coração essa tristeza ela pode ser um trampolim para uma grande vitória uma grande alegria na sua vida então ouve esta palavra na tarde desse dia ou no momento que você está vendo esse vídeo talvez de manhã talvez à tarde porque ele fica ele fica no youtube para todo o tempo então não sei que horário que você está ouvindo esse vídeo agora mas olha quero dizer para você não se apavore não se entristeça porque a tristeza que veio sobre você nesta hora nesse dia ela pode estar proporcionando uma alegria para muito tempo uma alegria para muitos anos uma alegria até eterna então fica em paz a respeito de acontecimento imprevisto na tua vida o acontecimento pode até acontecer imprevisto na tua vida mas não se aveste não é Deus trabalhando ao teu favor você pode estar dizendo como vai acontecer isso justo agora isso não tem lógica não pode você pode até pensar que é o inimigo na sua vida mas acalma o teu coração é que Deus tem coisa boa a te revelar você sabe o que está fazendo ele está te levando para a beira da vitória ele está te levando para a beira da benção ele está te levando para junto do sorriso para todo sempre aleluia então eles saíram à procura desta jumenta saíram à procura das jumentas então Saul e o seu servo percorreram toda a região montanhosa de Efraim há um sofrimento nisso há um cansaço nisso mas não se aveste pode ser um grande proporcional da sua vitória então eles rondaram terra de Salisa região de Salim toda a terra de Benjamim mas não encontraram as jumentas em parte alguma porque porque não era para encontrar jumenta talvez você não está encontrando as suas jumentas você está aí preocupado às vezes você não está encontrando as suas jumentas você está aí dizendo como pode sumir não é possível uma coisa dessa você está procurando e não está encontrando deixa eu te falar Deus está trabalhando para promover uma vitória grande na sua vida é por isso que você não está se encontrando ainda é por isso que você não encontrou nada ainda é por isso que você está batendo em todas as portas e está fechada para a tua vida é por isso que você não veja nada que se abre você não vê nenhum ponto para a alegria do teu coração fica em paz eu vim aqui para te dizer nesta live na tarde desse dia palavra das 15 Deus está te proporcionando a uma grande vitória recebe esta palavra em nome de Jesus se você concorda você pode digitar um amém aí porque nós estamos ao vivo agora você pode digitar aí um uma uma glória uma concordância porque todo esse embaraço toda esta confusão incompreensível que está surgindo é proporção para sua vitória Deus está promovendo a sua vitória esse caminho foi necessário que você passasse é necessário que você passe por este caminho é necessário que você sofra esta dor agora é necessário que você chore agora porque o que Deus tem preparado para você é sorriso para todo o tempo compreende a palavra de Deus para o teu coração compreende a palavra de Deus para o teu coração então eles não encontraram a jumenta eles não encontraram a jumenta por fim chegaram a região de Suf e Saúl disse ao servo vamos voltar para casa ele não sabia ele não imaginava ele não imaginava que ali muito próximo dali aleluia tinha um profeta com vaso de azeite para virar a história de Saúl e toda a família bendita é o nome do Senhor às vezes você não compreende você quer até voltar você quer até desistir mas a palavra para o teu coração prossiga mais um pouquinho porque é bem ali que está o azeite para a tua vida é bem ali que está a unção para a tua vida é um pouquinho mais para frente estará a unção para a tua vida não desiste agora não desiste agora Saúl diz eu vamos voltar para casa não quero que meu pai fique mais preocupado comigo do que com as jumentas então havia ali um acumulo de preocupação tanto na vida do pai como na vida de Saúl e ele queria desistir desta situação aleluia mas sempre alguém para valorizar do nosso lado ainda que seja um servo ainda que seja alguém sem muita importância Deus usa quem ele quer quando ele quer na hora que ele quer para dar a vitória para aquele que ele quer dar a vitória o servo se opôs com essa decisão de Saúl era um escravo era um empregado mas ele opôs isso ele não opôs porque ele porque ele era acostumado fazer isso não não é porque Deus estava levando Saúl para a unção para a benção aleluia então há muita surpresa jumenta se perde o servo se opõe contra o seu senhor agora olha palavra das 15 reflexão para tua vida reflete nisso você pode não estar entendendo como pode as coisas parecem que está acontecendo de forma toda absurda sobre a minha vida eu vim aqui para ministrar o teu coração tem um são de Deus chegando aí tem um são de Deus chegando na tua vida acalma a tua alma começa a aceitar agora começa a aceitar agora até aconselhamento de alguém que você nunca prestou atenção comece a aceitar porque tem um são de Deus descendo aí na sua vida aleluia 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 quando saúl quis voltar não quero mais ir verso 6 diz assim o servo porém diz tem uma ideia aleluia tem uma ideia tem ideia de servo tem ideia de criança tem ideia de funcionário tem ideia de pessoas que você nunca prestou atenção mas é a ideia de rei aleluia é uma ideia de rei é uma ideia de unção era isso que estava acontecendo na vida de saúl haveria ali um homem para dar uma ideia para ele aquele momento tão simples não parecia que não achamos jumentas vamos voltar para casa e de repente o servo se manifesta dizendo tem uma ideia nesta cidade mora um homem de Deus aleluia mora um homem de Deus o povo daqui o respeita muito pois tudo que ele diz acontece vamos procurá-lo talvez ele possa nos dizer para onde devemos ir no sentido de buscar as jumentas o servo trabalhando Deus usa quem ele quer na hora que ele quer do jeito que ele quer da forma que ele quer como ele quer e faz o que ele quer mas o que ele quer ele faz os meios não se importa o que importa é que Deus faz eu quero liberar uma palavra para o teu coração Deus vai fazer com você porque ele quer fazer os meios não importa o importante é que realizará na sua vida você crê nesta palavra para edificação da tua alma crê tu receberás o que Deus tem preparado para você porque intermédio isto para nós não faz diferença o que nós precisamos é crer que as coisas irão acontecer porque Deus é fiel na sua palavra no seu propósito aquilo que ele quer realizar ele realiza bendito é o nome do senhor jesus saúl respondeu está bem vamos mas não temos nada a oferecer ao homem de deus até nossa comida acabou e não temos nada para lhe dar em troca lá do bom de saúl aqui que ele se humilhou agora ele diz ele aceitou a proposta do seu servo então quando o seu servo trouxe a informação tem um homem de deus na cidade tudo que ele fala cumpre é real e ele é respeitado aqui porque ele é um de deus que era samuel então saúl disse não então se ele é homem de deus vamos lá no entanto nós não temos nada para oferecer agora o inútil ou seja o humilde o servo estava ali agora para ser útil estava ali agora ele não foi para este fim ele foi para trazer as jumentas para puxar as jumentas mas olha como que esse servo está sendo e é interessante que aqui não tem nome é servo está no anonimato mas de muito utilidade aqui um ponto fundamental de grande valor este homem ele disse tenho comigo alguma pequena quantidade de prata pelo menos poderemos oferecer isto ao homem de Deus e ver o que acontece porque era costume de Israel quando eles procuravam o profeta que na verdade na época chamava vidente quando eles procuravam o vidente a fim de adquirir uma palavra de uma direção via de regra deixava um presente para o vidente então esta era a preocupação de Saúl ele disse não tenho nada para oferecer para ele como que eu vou lá pedir para ele revelar para mim um caminho se eu não tenho eu preciso deixar como sistema uma forma de oferta para ele o profeta isto era costume de Israel e o servo disse eu tenho aqui uma pequena quantidade de prata mas eu ofereço para ele para não dizer que nós não oferecemos nada verso 10 Saúl concordou e disse está bem vamos procurar o homem de Deus e quando Saúl chega mais o servo na porta da casa do homem de Deus então chegaram à cidade quando entraram pelas portões Samuel vinha à direção deles subindo para o lugar de adoração no dia anterior à chegada de Saúl o senhor já havia falado para Samuel então amanhã por volta desta hora enviarei a você um homem da terra de Benjamim você ungirá para ser o líder do meu povo de Israel e ele livrará os filisteus pois olhei para meu povo com misericórdia e ouvi o clamor quando Samuel viu Saúl o senhor disse olha quem está no controle de todas as coisas chamas senhor dos exércitos o deus de Israel ele que estava no controle de toda a situação jumenta acabou a alimentação deles o pouquinho que sobrou na mão do servo a ideia do servo a ideia do pai mandar Saúl e procurar as jumentas tudo isto era deus trabalhando se nós fôssemos olhar de uma forma natural acontecer isso na nossa vida nós não iríamos entender e jamais imaginaríamos que lá na frente teria uma unção de deus para nossas vidas deus tem mistério para ser realizado não se preocupe tua alma o teu coração crê somente que você anda na direção de deus andar na direção de deus é receber é ser surpreendido cada dia com deus com seus fazeres e a benção será realizada em nome de jesus cristo então o senhor disse a samuel quando samuel viu saúl o senhor disse a samuel este é o homem que de quem lhe falei ele governará o meu povo saúl se aproximou de samuel na entrada da cidade e perguntou o senhor pode me dizer onde fica a casa do vidente saúl não conhecia samuel eu sou o vidente respondeu samuel suba diante de mim até o lugar de adoração ali comemoramos comemoramos juntos e pela manhã lhe direi o que você quer saber e depois poderá seguir viagem e ali aconteceu que samuel subiu eles subiram para o lugar de adoração e samuel exigiu que eles ficassem lá mais uma mais um dia mais uma noite e quando saúl questiona a jumenta ou seja antes que saúl questionasse a jumenta samuel já sabia que o que eles iriam ali buscar era saber sobre a jumenta samuel disse só fique em paz que a jumenta do seu pai já foi encontrada ou as jumentas já foram encontradas fique em paz e amanhã cedo seguirão a viagem e aí vem o processo do capítulo 10 da unção de saúl que nós vamos falar no outro vídeo mas que Deus abençoe a tua vida e que olha sempre quando Deus quer realizar alguma coisa na sua vida ele trabalha em tudo até na jumenta até no animal Deus trabalha pra te promover a sua vitória e prevalece o querer dele e o que ele quer fazer ele faz porque ele é Deus que Deus abençoe a tua casa o teu lar a tua família o seu casamento a sua saúde a tuas finanças seja Deus provedor em tudo aquilo que você é carente no dia de hoje para a glória do nome do Senhor recebe a benção de Deus em nome de Jesus querido Pai bondoso Santo quero te louvar pela tua bondade pelo teu amor pela tua misericórdia seja o teu nome adorado glorificado para todo sempre Senhor abençoa Senhor da glória teus filhos que tem nos acompanhado meu Pai nessas lives e nesses vídeos seja a tua bênção do céu na vida de cada um deles Pai bondoso Santo alcança pelo teu amor e a tua bondade no nome de Jesus é que eu faço esta oração amém